Já teve algum momento que você estava lendo o seu mangá preferido e pensou, peraí, eu acho que já vi isso em algum lugar? Sim, estamos falando das referências, algo que é muito comum e que diverte muito os fãs quando as percebem. Neste vídeo, mostraremos algumas das referências mais legais vistas em mangás, então, se já curtiu a ideia, vai deixando o like para fortalecer. Começando com Jujutsun Kaisen. Caso ainda não conheça, é um ótimo shonen com lutas épicas, bons personagens e história intrigante. O recente capítulo 242 do mangá trouxe um easter egg que vai deixar os fãs de Yu Yu Hakusho bem felizes. Neste capítulo de Jujutsu em questão, há um momento em que, durante a luta de Kenjaku vs Takaba, acontece algo que quem é fã do mangá icônico de Togashi vai reconhecer na hora a referência. Acontece que Takaba se joga na frente de um carro para salvar um gato, semelhante ao que aconteceu em Yu Yu Hakusho, em que Yuzuki teve que fazer isso para salvar uma criança. Não é uma novidade que Gege Akutame, o criador de Jujutsu, é um grande fã de Yu Yu Hakusho, e já mencionou essa obra como sendo uma de suas maiores inspirações para começar a carreira de mangaká. Já no próximo exemplo, temos agora um mangaká que é fã de Jujutsu Kaisen, e faz constantemente referências a essa obra em seu mangá, Tonikawa. Kenjiro Hata é tão fã de Jujutsu que fez a sua famosa obra entrar em Yato depois de um acontecimento trágico envolvendo um personagem que tanto gosta. Se quiserem saber mais, confira o card acima. Tonikaku Kawai, ou Tonikawa, é uma comédia romântica que narra a história de Nasa Yuzaki, um jovem que após quase ser atropelado por um caminhão, se apaixona por Tsukasa. E aqui as referências são bem claras. Observe só o capítulo 91 de Tonikawa. Quem será esse personagem aí no fundo? É ele mesmo, Itadori, o grande protagonista de Jujutsu. E não acaba aí. Olha quem está aí no meio da rua da cidade. Não percebeu nada? Calma, mais uma chance. Veja de novo. Viu? O poderoso feiticeiro Satoru Gojo está ali de boas caminhando na avenida. E o que tem a dizer sobre esse painel da personagem Tsukasa fazendo a pose do golpe de Sukuna, a expansão Domínio? O fato é que Tonikawa é recheado de referências a Jujutsu. O autor é fã pra valer. E numa lista dessas eu não poderia deixar de citar Jintama. O motivo é que por ser de comédia, nada escapa de Jintama. O seu estilo de humor faz bastante referência a outros mangás da Shonen Jump. Jintama adora fazer paródias de diversas coisas. Olha esse painel do mangá de Jintama. Não te lembra nenhum outro mangá em específico? Isso mesmo, acertou quem disse Dragon Ball. É inspirado nessa cena em que Goku e Ubi estão voando após sair do torneio de artes marciais. Há também esse painel em que Jintama faz referência a vários personagens. Aparece aí o Luffy de One Piece, o Uzuki de My Hero Academy, o Shouyo de Yakyuu e o Ashta de Black Clover. Quanta gente, hein? Aqui neste outro painel vemos uma típica batalha de mangá. Nada demais, né? Espera, eu conheço esse chapéu. O que o Luffy está fazendo aí? Ou seria alguém usando o chapéu de Luffy? Ah, parece que temos mais uma referência. A verdade é que isso é muito comum em todo Jintama. Se eu fosse falar de todos os easter eggs, daria mais de uma hora de vídeo. Jintama é muito engraçado. O trio Gintoki, Kagura e Shinpachi se viram nos 30, aceitando qualquer trampo pra tentar fazer o mundo um lugar melhor. E, é claro, pra não deixar a grana do aluguel atrasar. Ainda agora para One Punch Me, a famosa obra do super-herói careca, que derrota todo mundo com apenas um soco. Sabemos que existe uma lista vasta de heróis presentes nessa obra. Entre eles temos o Smiley Man, que como podemos ver na imagem, lembra bastante o Chapolin Colorado. Ao ver o anime, as semelhanças são ainda mais claras, já que vemos que sua roupa apresenta as mesmas cores da do Chapolin. Nada foi confirmado, mas muitos fans especulam que sim. Esse personagem é inspirado no famoso super-herói mexicano. A real é que no Japão existe outro personagem que pode ter sido a fonte de inspiração para Smiley Man. O Anpan Man. Esse é um mangá bem popular no Japão, em que o protagonista é o Anpan. Um bolinho de feijão muito conhecido na terra do sol nascente. Vejam as cores da roupa de Anpan Man. Amarelo e vermelho. Que nem a do Smiley Man. Seria esse super-herói de One Punch Man uma referência ao Chapolin ou ao Anpan Man? Ou quem sabe, aos dois ao mesmo tempo? Difícil saber com exatidão, mas fica aí a curiosidade. E citando mais um exemplo, saibam que tanto o escritor de Oshinoko, Aka Akazaka, quanto a ilustradora Mengo Yokoyari, são fãs de Chainsaw Man. E houve até uma referência no mangá. O Shinoko é uma história de um fã de uma idol japonesa, que após morrer, ele reencarna como um dos filhos gêmeos da cantora. Que doideira, né? E se vocês repararem, ao vermos nesse painel essa tela, que me parece ser de um celular, mostrando o trending no Japão, no canto inferior esquerdo, Notamos que em primeiro lugar temos Ai, em segundo lugar Bicomate, e logo em terceiro, Chainsaw Man. Olha lá, Chainsaw Man parece ser um grande sucesso no universo de Oshinoko. Mengo Yokoyari, a ilustradora do mangá, posta nas redes sociais fanartes de Chainsaw Man. Elas são sensacionais, como vocês podem conferir aí na tela. Teve até um dia que ela postou uma garrafa de vodka junto com o volume 4 do famoso mangá. No mínimo, intrigante. Saibam que as referências de outras obras em mangás é algo muito comum nessa indústria. É uma forma que os autores veem em expressar uma homenagem de algo que tanto admiram. Claro, ficaram faltando algumas na lista. E é por isso que se curtiram o conteúdo, deixem um like e comentem para uma parte 2. Então é isso. Valeu, falou e tchau. Comentem.